E aí menor, acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás É então, não desista de tanto insistir, garanto, uma hora vai Vai chegar, é tão fake, vai Ago mata, um sonhador se vai E o zeneno que cê tá passando, fé em Deus cê não vai passar mais E acredite, os que dão risada, que não te incentivam, vai querer colar Vão falar que querem te ver bem, só que melhor que eles cê não pode dar Nessas horas eu tenho que ser forte, acredite, nosso Deus não vai passar